Eu entregarei o meu caminho Eu entregarei o meu desejo ao meu Senhor E Ele tudo fará Eu lançarei o meu cuidado Eu lançarei o meu temor Sobre meu Jesus E Ele me sustentará Em paz, me deitarei Em paz, eu dormirei O meu Deus é Jeová, direi O Deus provedor Em paz, me deitarei Em paz, eu dormirei O meu Senhor, só o meu Senhor Me faz viver em segurança Em segurança Não me preocuparei com amanhã Não me importarei Com meu sustento Juntarei Juntarei tesouros do céu Primeiro Primeiro eu buscarei O reino de Deus Prioridade pra mim Prioridade pra mim E dar uma casa Descanso em Deus Ele é minha confiança Torre por teu Senhor Torre por teu Senhor O reino de Deus 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 O reino de Deus